De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer ser tocado hoje pelo Senhor? Hoje é um culto de demonstração do poder do Espírito Santo. Amém? Amém. A pessoa que fosse pega em adutério, ela era apedrejada, no meio do pátio, da rua. E a Bíblia diz que aquela mulher lá tinha sido pega em adutério. E as pessoas preparadas para apedrejar aquela mulher, Jesus estava naquele ambiente. Amém? Amém. E quando Jesus parou lá, a Bíblia relata que todo mundo conhece essa passagem. Eu queria botar esse ventilador para mim. Só virar um pouquinho. Aê. A Bíblia diz que ele escrevia no chão alguma coisa. E as pessoas olharam para ele, esperando ele dizer alguma coisa. E Jesus disse a aquelas pessoas que estavam prontas para liberar as pedras. Disse assim. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amém? E relata a Bíblia que de um por um foi saindo. E só ficou Jesus e aquela senhora. Bíblia, Glória a Deus. Diga para o seu irmão, você pode rir aqui dentro, viu? Aqui dentro você tem liberdade de sorrir. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra e foi saindo um por um. E ela olhou para aquela mulher, ele, e disse. Filha, os teus pecados estão perdoados. Ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Nem eu te condeno. Glória a Deus. Aí ele disse assim. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Uma vez eu ensinando aqui, eu disse. O único que tinha poder de condenar aquela mulher era Jesus. Porque ele não tinha pecado. Os demais todos tinham pecado. Ele não tinha autoridade para apedrejar ela. Diga para você, irmão. Você não... Bota o dedo assim profético no seu irmão. Diga. Você não tem autoridade de condenar ninguém. Mas Jesus tinha autoridade de condenar. Mas ele não condenou. A Bíblia diz que Jesus disse assim. Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Mas ele também foi enfático. Quando ele disse assim. Vai e não pecas mais. O pecado, querido. Ele pode até acontecer acidentalmente. Mas ele não pode ser uma prática programada da nossa vida. Amém? Tem um texto na Bíblia que eu vou pedir para você abrir. Sua Bíblia em Marcos. Capítulo 11 Queria que já se eu ficasse lá no aparelho ali. Fique só atento. Abre esse versículo aí. Mas não precisa mostrar não. Deixa oculto por enquanto. Vira só um pouquinho esse ventilador que está me atrapalhando aí. Marcos 11, 24 Pra cá. Pra cá. É. Antes está com frio, né? Quem vai ser tocado pelo poder de Deus hoje? Então preste atenção na mensagem, viu? Se você acreditar Você vai ser tocado. Se você duvidar Você não é tocado Se você tiver medo Também não é tocado Mas se você está com muita sede E acredita E você quer E você deseja No seu coração Você vai alcançar Esse toque de Jesus Olha pra sua irmã e diga Jesus quer tocar você Forma sobrenatural E se você der a liberdade Não tiver medo Não tiver vergonha Ele tocará em você E milagres acontecerão Pode continuar profetizando na vida do seu irmão Não importa Não importa Se o caroço é desse tamanho Se é desse tamanhinho O que seja Se ele tocar Desaparece Diga Não importa Se a hérnia Já está estufada Se você alcançar Receber a sanção E crer no seu coração E ela cair em você Vai acontecer uma operação aí E nem dor Você sentir Ele diz que tudo é possível Aquele que acredita Amém? E eu vou te dizer logo uma coisa Antes de eu ler esse texto Que o poder de Deus está aqui Ele só está esperando Quem está desejoso Para ser assim Ser como um sugar É você que vai sugar É você que vai puxar o poder Porque sem fé É impossível agradar a Deus Então é necessário que tenha fé Para que esse poder caia em você E ele pode cair Só vai depender de você Mas deixa eu ler esse texto aqui Porque o Espírito Santo me lembrou E eu gosto de obedecer ao Espírito Santo Amém? Amém? Capítulo 11 De Marcos Versículo 24 Jesus disse assim Por isso vos digo Por isso Vos digo Que tudo o que Pedides orando Crede que recebereis E tê-lo eis Traduz melhor Vamos traduzir melhor O que ele quis dizer Simples Na minha Bíblia É assim As passagens pretas É o locutor falando As vermelhas É o próprio Jesus falando E essa passagem é vermelha Diga glória a Deus Glória a Deus Jesus estava falando Quem crê que ele ressuscitou? Quem crê que ele está aqui? Então ele pode tocar em você Se você começar a gerar essa expectativa Sem dúvida Sem medo Sem vergonha Olha para seu irmão E diga assim Seja um crente sem vergonha Sem a vergonha Jesus disse Se vos digo Que tudo o que pedides Orando Crede Que o receberes Tê-lo eis Na versão Traduzida Na minha versão Ele está dizendo assim Olha Se tu pedir alguma coisa Crendo com o teu íntimo Do teu coração Acreditando dentro de você Acreditando que já recebeste Assim sucederá Se você começar a acreditar Que você já está curado Mesmo que as dores estejam No seu corpo É isso que ele está dizendo Se você acreditar Se você pedir Senhor Eu peço Que o Senhor Arranque esse mal de mim E você crê no seu coração E se determinar Em continuar acreditando Mesmo que os sintomas estejam Mas a Bíblia diz Que assim sucederá Se você crê no seu espírito De todo o seu coração Aquele milagre Você está crendo Mesmo que naturalmente Não tenha acontecido Mas Vai acontecer Quem está entendendo isso? Mas aí ele vai E alerta Outra coisa Ele diz no Versículo 25 Que é a continuação Quando estiverem orando Perdoai Glória a Deus Deixa eu traduzir na versão De Roberto Soares Pode ser assim também Quando estiveres Numa reunião de igreja Ouvindo a palavra Precisando ser educado Pelo Espírito Santo E começar a desejar No seu coração E tiveres Alguma ofensa Com alguém Perdoai Por que Jesus Disse assim Se tende Alguma coisa Contra alguém Para que o vosso Pai Que está no céu Vos perdoe A vossa ofensa Olha para seu irmão Com delicadeza E diga Você É cheio de ofensas Para com Deus Diga Perdoai Eu estou entendendo Que Deus está limpando O nosso O nosso A nossa alma Perdoa nada Pastor Tu não sabe O que aconteceu Eu estou só ensinando Irmão Se teu coração Tiver Fechado Tu não toca No manto De Jesus Não Se teu coração Tiver Fechado Olha Deixa eu te dizer Uma coisa Jesus Leva isso Tão a sério Que ele diz Assim Quando você vai Trazer sua oferta No altar E se lembrar Diga E se lembrar Que tem alguma coisa Contra alguém Contra alguém Você tem alguma coisa Contra alguém Pergunta para seu irmão Você tem alguma coisa Contra alguém Contra alguém Não Deixa eu repetir Se você vai levar Sua oferta No altar E se lembrar Eita Eu me lembrei Eu tenho uma coisa Contra alguém Jesus disse Deixa tua oferta No altar Lá no pé do altar Vai lá Se reconciliar Com aquela pessoa Depois volta E apresenta A tua oferta No altar Quem quer Tocar em Jesus Jesus quer Tocar em você As vezes O ser humano É complicado As vezes O ser humano Quer ser o dono Da verdade Não é Sabe aquela pessoa Que É cheia de direito Cheia de direito Estou falando Estou falando com alguém Aqui que é cheio De direito Irmão Certa vez Eu 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 Quando eu pegava O telefone Para falar com Atendente de telemarka Eu me sentia Cheio de direito E eu Sendo crente E sendo pastor Meu Deus Se desse algum problema Alguma coisa Que eu tivesse que falar Com um atendente Não sei de onde Do Rio de Janeiro De São Paulo Irmão Eu Só faltava Comer A pessoa Do outro lado Porque eu Era cheio De direito Aleluia Glória a Deus Porque não tem Ninguém olhando Para nós Tem ninguém Olhando você Dentro de casa Tem algum homem Aqui dentro As mulheres Olhem para os homens E digam assim Seu cavalo Na igreja O cara é bem santinho Não vejo Nenhum homem Forte aqui Até Com medo De vir na frente Tem De cair no chão Pelo poder de Deus Dentro de casa Aparece um jumento Falando com a esposa E com os filhos Mas dentro da igreja Ele levanta a mão E diz Vim para Adorar Te É uma comédia Né irmão Imagina Deus Olhando lá do céu E dizendo Eu sei Eu estou entendendo Eu estou entendendo Deus está dizendo Aqui dentro de mim Eu quero tocar Nessa igreja Sobrenaturalmente Mas eu preciso de uma igreja Que deu ouvido Que deu ouvido A minha palavra Eu preciso de uma igreja Que esteja com o coração Aberto E sedento Aleluia Não tem problema Não tem problema não Deus também pode tocar Numa pessoa Que ele tocou Ele tocou também Nos incrédulos Tocou Eu me lembro De um culto Que eu fiz No começo da obra O cara entrou Bebo Ficou lá atrás E desafiando Eu ainda Mas era dentro dele Desafiando E eu orando E dizendo Deus vai curar Deus vai curar Pode receber Seu milagre Ele pegou O braço dele Que estava com problema Arrochou no braço Assim Disse Eu quero ver Se isso é verdade Diga glória a Deus Irmão Não é que foi vedado Na vida dele Ele levantou A mão curada Passou algum tempo Ele trabalhava Na bar Jogando terra Para cima da caçamba E ele se queixando Porque Aquela Sentindo aquela dor Quando foi Na mesma semana Ele Foi trabalhar Os cabuxente Foi o que aconteceu Vai lá Para a igreja Daquele filho Mané Bezerra Que tu é curado Levanta a mão E dá o glória A Deus Mas Aqui não é igreja De inocentes Não Irmão Não tem ninguém Inocente Aqui Deus está ensinando A verdade E as vezes Você Impede Da verdade Ser manifestada Na sua vida Porque Uma coisa É Deus Tocar Num inocente Outra coisa É Deus Tocar Numa pessoa Que está Vindo As primeiras Vezes Outra coisa É Deus Tocar Num crente Que já ouviu A palavra Há muitos Anos Muitos anos Mas Não abre o coração E isso É verdade Presta atenção Porque Jesus Diz Que tudo Que você Pedir A ele Orando Se você Acreditar Você Vai receber Mas Ao mesmo Tempo Seguido Ele vai E a gente Tem que ler Também o resto Da bíblia O texto Seguinte Ele diz Agora Se você Tiver Falta De perdão Com alguém Perdoe Para que seu Pai Possa Perdoar Você Também Sabe o que Significa Isso Irmão Inclemência Sabe o que É inclemência Falta De liberar Perdão Tem alguém Aqui Com Resentimento No coração Precisa Me dizer Não Diga Deus Tem Alguém Aqui Desentendido Com Alguém Tem Alguém Aqui Que Ofendeu Alguém Tem Eu vou dar 20 segundos Para todo mundo Curvar a cabeça Porque se alguns Curvar E você vai olhar E vai Foi você Não curva Todo mundo A cabeça E pede perdão Abençoado Somos nós Quem mais recebe Somos nós Deixa de ser orgulhoso Para de trancar Teu coração Você sabia Que a falta De liberar Perdão Ofensa Chateação Eu estou Chateado Eu estou Chateada Você não sabe O que ela fez Nem precisa saber Ontem eu disse Um dos segredos Do sucesso Para os homens Se eles quisessem Me ouvir lá em São Vicente Eles vão prosperar Eu disse Que um dos segredos Do sucesso Dos homens Era Amar Sua esposa E tratar ela Como Cristo Tratar a igreja Para que suas orações Não sejam Interrompidas Outro segredo Que a Bíblia diz É estar com o coração Livre Kenneth Higg Ele fala De duas famílias Ele fala De uma família Que chegava Na igreja Quando estava Precisando de uma cura Eles rapidamente Era curado Não sei se nem Eu já chego a ler Ver essa passagem Já fala De outra família Que demorava Para receber a cura Aí ele foi Perguntou Não me lembro Se ele perguntou Ou ele contou O testemunho Já que outra pessoa Contou Não estou lembrado Mas ele descobriu Que aquela família Que recebia Os benefícios De Deus Eles tinham Uma facilidade Rápida Quando algo Acontecia Eles já Perdoavam Quem está Entendendo? Mas já Outra família Ficava guardando Aquilo no coração E travando Ai Jesus Eu pensei Que eu ia pregar Outra coisa Jesus Por que tu está Falando isso aqui? Porque tem gente Que precisa ser Corrigida aqui dentro Aleluias Aleluias Vá se quebrando Vá abrindo Seu coração Vá se rendendo Meu filho Presta atenção Dá uma catucadinha Que eu estou vendo Gente dispersa Diga Presta atenção Só presta atenção Quando a palavra É boa É? Eu preguei São Vicente Irmão E o título Da mensagem Da mensagem Foi forte Foi O mensagem Forte Sabe como foi Eu batizei O nome da mensagem De Pijolo na cabeça Estou pensando Que essa aqui Vai ser Parecida Paralepípedo 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 As primeiras palavras Que o Senhor Falou no meu coração Mas agora Tem alguém Tem alguém aqui ainda Ele só vai depender Tem costume Tem costume Tem costume de meditar Tá se preparando Tá se preparando Tá se preparando para o pastor Eu vim para cá Às 3h50 E comecei a orar aqui Eu comecei a apontar Para essas cadeiras espalhadas E comecei a apontar E comecei a dizer assim Eu libero Os anjos de Deus Vão E traga as pessoas Para aqui Para dentro Você está aqui Porque alguém Trouxe você E eu comecei a dizer Todas essas cadeiras Estarão cheias Hoje à noite Irmão Você está vendo Como é que está Hoje aqui Porque eu entendi O que eu tenho Dentro de mim Aleluia Isso é o poder Do Espírito Santo Tem gente Que não recebe Irmão Neus Porque tem preguiça De guerrear Quando eu digo Guerrear Irmão É uma guerra Que nós já vencemos A única coisa Que eu tenho que fazer É me levantar Por dentro Em cima Daquela situação E começar A falar Está faltando Está faltando O emprego Na vida Comece a falar Se você é crente Nasceu de novo Tem o Espírito de Deus Dentro de você Comece a dizer Emprego chega E eu chegaria a você Irmão Se você for lá Em casa hoje A geladeira está cheia Diga glória a Deus Mas teve dia Que eu Que estava aqui Eu e Daniela Que ela estava seca Mas eu vi Daniela Apontando para a geladeira E dizendo assim Você vai encher Você vai encher As vezes a pessoa Isso é loucura Então Jesus era louco Porque ele olhou Para uma figueira Que é uma árvore E foi lá Comer do fruto Não tinha fruto E ele disse Nunca mais Falou com a figueira Ele disse Nunca mais Nasça fruto de ti No outro dia Os discípulos Passaram lá E a figueira Estava murcha Tinha secado Aí o discípulo Diz Mestre A figueira Que o Senhor Amaldiçoou Secou Aí ele disse Tem fé em Deus Ou seja Tem a fé do tipo de Deus Acredite como Deus Acredita Fale como Deus Falha Aí ele disse Se você disser Este monte Ergue-te Lança-te No mar E não duvidar Dentro do teu coração Mas crê que se fará Aquilo que diz Tudo o que você disser Acontecerá Olha para seu irmão E diga Tudo o que você disser Acontecerá Mais forte Diga Tudo o que você disser Acontecerá E quando a Bíblia Está dizendo Monte Irmão Ele não está falando Desse monte ali não É figurativo Está falando Do monte de problema Está falando Do monte E da doença Está falando No monte Da falta Está falando No monte Da miséria Amém Está falando Também No monte De pecado Diga para o pecado Sai Da minha vida Em nome de Jesus Ei Você tem autoridade Querido Pode dizer Você tem autoridade Para viver sem Praticar o pecado Você Você pensa Que pecado Vai fortalecer Teu corpo É Pecado é morte Pecado destrói Diga Pecado destrói Por isso que Jesus Diz Fuja da aparência Do mal Fuja da aparência Do mal Jesus Jesus Dizia Quem tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz A igreja Aleluia Olha para seu irmão E dá um sorriso Para ele Faça assim Aleluia A alegria do Senhor É a nossa Força Aleluia Glória a Deus Existe esse poder Por dentro Amém Mas também existe O poder Por fora Por dentro É o que você Vai sair daqui E usar A sua fé Irmão Quando eu trabalhava Na Martins Na época Que o irmão Neus Trabalhava Eu viajava Na terça-feira A semana todinha Eu ficava em casa Eu trabalhava Com vendas Eu fazia Frequência A venda Ia no estabelecimento Fazia as vendas Pelo Pelo Com o tablet E eu E eles mandavam A mercadoria Irmão Vocês acreditam Que eu Eu ia Para dentro Do meu quarto Orar E uma das coisas Que eu fazia Era levantar a mão E dizer Pai Obrigado Pelo pedido Do dia Irmão Quando eu dizia Obrigado Eu estava usando A minha fé Era a mesma coisa Que eu estou dizendo Pai Eu estou crendo Que o Senhor Vai mandar o pedido E eu dizia Pai Eu estou agradecendo Antes de acontecer Irmão Antes de terminar O dia Os clientes Ligavam para mim Diga glória A Deus Olha para você Irmão E diga A palavra De Deus É verdade Não duvide Não Irmão Não duvide Não Diga aí Para ele ficar Mais animado Não duvide Não Os povos De trás Estão já Dormindo Catuca Aí Não Catucar Os veinhos Aí Um monte De veinho Bonito Aleluia Não duvide Não Mas Essa igreja Está ficando Ficando famosa Eu fui visitar Minha mãe Minha mãe Disse assim Poxa Eu fiquei Com vergonha Na igreja Só gente É porque Eu entrei lá Cada mulher Bonita Todo mundo Isso é um monte De mulher Bonita Parece que Não tinha Nem um veinho Não tinha Nem uma veinha Para ficar Comigo Era só Mulher Bonita Tudo Novinha Eu disse Será não Mãe Tem um monte de veia Porque os veios De lá E se arrumam As veinhas Daqui São bonitas Acabo até Olhando Para as veinhas E pensa Que é uma Novinha Dá chapinha No cabelo Se arrumei Irmão Você está Se arrumando Para Jesus O rei Da glória Você está Dando o melhor Para Deus Aleluia Glória a Deus Amém Mas fique Agora atento Porque esse Poder Você tem Dentro de você Diga Mas Deus É bom E ele Também Nos deu Um poder Chamado Names Um poder Sobre Nós Aleluia Diga Um poder Sobre Nós Sobre Nós Sobre Nós Aleluia Os que tem Mais fé Irmão Eles tem Facilidade De receber Esse poder Mas pastor Para que Eu tenho Eu sei Que você Olha Você tem que Sair daqui Você pode Até receber Uma cura Aqui Tocada Pelo poder Mas amanhã O diabo Pode tentar Trazer A mesma Doença Ou a mesma Dor Do seu corpo Se você Aceitar Ah Eu pensei Que tinha sido Curado Na igreja Aí o diabo Peguei Aí botou A doença De novo Em você Mas você Entendendo Essa palavra Quando o diabo Vim Vim Novamente Você Diga Epa Para Pode sair Do Porque eu Já fui curado Em nome De Jesus Fique Posicionado Meu filho Diga Para você Irmão Fique Posicionado Deus É contigo Olha Para seu irmão E diga Deus É contigo Não Você não está Com fé Quem tem fé Fala brabo Tem que ser brabo Não é brabo Com o teu próximo Não É brabo Com o diabo Com a doença Com a A miséria É brabo Com as obras Do inferno Aleluia Não seja Aquela pessoa Não Irmão Mônica Frouxo Aí eu vim Da igreja Eu saí Da igreja Eu pensei Que as coisas Iam melhorar Piorar Deixa de ser Frouxo Diz Para seu irmão Deixa de ser Frouxo Balança ele Aí vai Diz Deixa de ser Frouxo Seu diabo Tentando você Para você Desistir Meu filho Ele não quer Você aqui Dentro Não Ele sabe Que se você Permanecer Aqui Você vai ser Perigo Para o diabo 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 Não é ele Que é perigo Para você Não Você vai ser Perigo Perigo Para o inferno Oh glórias Se você Estiver em pecado Eita dedão Olha Talvez alguém E foi logo Para aqui Mas é para todo mundo Eu vou fazer assim Para não cair ninguém Viu Vou fazer um roleto aqui Quando cair Viu Nós vamos tirar pedras Irmão Essa palavra Está boa demais Mas quando o cara Está em pecado Ele não gosta Dói Parece que não é saborosa Não tem efeito Não tem poder Acaba em pecado Vai ter poder Acaba com a consciência Doendo Ferindo a consciência Eu já disse Irmão Pecado não é vitamina Não Você fica pecando Pensando que vai Fortalecer seu corpo Agora quem está em pecado E está com a consciência Tranquila E em paz Ele dança aqui Não gera para ter alguém Dançando aqui Já era para ter alguém Pulando aqui Vai porque não entenderam Essa revelação Se não houver pecado E a consciência Estiver tranquila Quem está aqui Dança pela fé Pula pela fé Eu queria Mônese Eu queria que as pessoas Entendessem o que é fé Irmão Fé não é o cabo chegar Como a maioria das pessoas Chega Aqueles veinhas As veinhas Os jovens também Ai meu Até só misericórdia Tá difícil Chega dentro dessa igreja Eu digo Sorria meu filho Isso não é fé não Irmão Fé irmão É o cabo estar Foi o pior dia Da tua vida Tu perdeu o dinheiro Te xingaram Falaram mal de tu Ainda disseram Tu ainda estás naquela igreja De doido Tu não estás vendo Que tudo está dando errado E fé é assim Foi o pior dia da sua vida Você chega aqui Se senta Sorrindo Fica sorrindo Fica sorrindo Dá outra risadinha Para o seu irmão Pelo amor de Deus Faça pelo menos Pela fé Ha 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 Aí você sente Foi o pior dia da sua vida Mas o pregador Está pregando Prega Prega um versículo É o cabo estar Foi o pior dia da vida dele Aí ele diz Mas Deus é contigo Mas Deus é contigo Irmãos Arrepende-vos Dos vossos pecados Deus é contigo Irmãos Deus é contigo Para te dar vitória O cabo disse Como é que o cabo Foi o pior dia dele E ele está pulando Dentro da igreja Não irmão O diabo quer ver você Chorando O diabo quer ver você Contando seus problemas Para os outros Tem gente aqui Que gosta De contar os problemas Misericórdia Sente prazer Em contar as dificuldades Mas não sente prazer Em contar Que Deus é poderoso Para mudar Qualquer circunstância E qualquer situação Muda Muda Olha pra sermão E diga Muda O descabeçoado Para de contar Problema Fala do poder De Deus Fala da manifestação Do poder dele É Seja inteligente Se você Vem aqui Para um ambiente Desse E você Vem Se for o pior dia Da sua vida E você ainda Fica dizendo Eu vou para a igreja A última vez O diabo fica Feliz Eu estou vencendo Tu Eu vou logo dizer Como é que ele fica Para tu ficar com raiva dele É Ele fica Agora se tu chega aqui Irmão Está tudo difícil Está tudo trancado Mas você não abre mão Mas você chega aqui Sorrindo Mas você chega aqui No louvor Você pula Mas você chega aqui E dá glória a Deus Mas você chega aqui Exalta o nome do Senhor Mas você chega aqui E começa a sapatear O diabo fica doido Fica doido Ele fica Meu Deus Até ele diz Meu Deus O que está acontecendo? Ele está nos observando Irmão O diabo é observador Ele observa As tuas reações Quando você anda em fé Meu filho Você é igual um imã Você puxa Puxa Quando você anda em fé Meu filho Você puxa saúde Para o seu corpo Quando tem irmão Imagina Você vai levar um currículo Numa loja E chega com o seu currículo Lá para o patrão Dizendo assim Então meu currículo Está difícil demais E está pertinho Não presta Quando tu sair Ele vai fazer assim Ele vai rasgar o dono O que foi? Estou bonito? Mas quando você chega lá Eu vim atrás de uma porta de emprego Rapaz Graças a Deus O negócio está indo para frente Está dando certo Olha Eu estou vendo Muita coisa boa Acaba Já fica na expectativa Meu filho Ele vai ver a fé Que está dentro do teu coração Quem é da fé aqui? Quem é da fé aqui? Quem essa noite vai receber o manto do poder e da glória de Deus aqui? Quem vai ser tocado pelo Espírito de Deus aqui? Essa noite Aleluia Aleluia Glória a Deus Ele está aqui o poder Ele só está esperando você puxar Alguns sinalizadores Eu gosto de dizer os sinalizadores Para a pessoa ficar mais A mulher do fluxo de sangue Vamos ler aí Capítulo 5 Coloca aí Jéssica Capítulo 5 Versículo 25 5 25 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Como era o índice A irmã estava cantando Adora a ti Vim para prostrar Vim para dizer Deus Bota o 34 Na tela, todo mundo 34 Jesus disse, olha Para uma mulher que tinha um problema Uma doença Que 12 anos Não conseguia obter sua cura Gastou tudo o que tinha com os médicos Remédio nenhum Resolvia o seu problema E olha o que Jesus disse Disse-lhe ele Vamos ler todo mundo? Disse-lhe ele Jesus falou Disse-lhe ele Bora irmão Você está com fome, é? Está já terminando o culto Você vai comer em casa Todo mundo Bora Disse-lhe Filho Tua fé te salvou Vá em paz Fica livre desse mal Deixa eu te perguntar Foi a fé de quem que salvou ela? Da mulher meu filho Quem acredita que Deus me ungiu Com unção e poder Pastor está se exaltando Não, estou gerando fé O Senhor disse para mim Se você gerar fé no coração das pessoas Elas serão curadas Tocadas pelo poder de Deus Ele disse para mim Jesus falou Pensa o que quiser Jesus falou para mim Que ele colocasse a mão Nos doentes Que ele ficava curado Agora você vai ficar pensando O que Jesus disse Mesmo disse Não vou dizer como Mas ele disse Ele disse para mim Olha, coloca a mão Nas pessoas Elas vão ser curadas Ele mandou Olha, você vai curar os enfermos Limpar os leprosos Você vai ressuscitar mortos De graça Você recebe O poder de graça Eu estou dando de graça Aqui é um tsunami Está já explodindo Está assim Está vazando É como uma panela de pressão A partir de agora Pessoas vão começar A amolecer as pernas Arrubir e subir Nas costas Nos braços Tremor nas mãos Alguns vão cair Sobre o poder Outros vão ficar elétrico Ele está já se estourando Para fora Ele está só esperando Você desejar O íntimo do seu coração É extra Só toca em quem acredita Só recebe Quem não tem medo E quem não duvida Mas quem deseja No coração Ele vai receber A partir de agora Nessa história aqui Nessa história Nesse relato Anteriormente Alguém chegou para ele Disse Jesus A minha filha Está morta Vá lá E pôr a sua mão Para que ela ressuscite A filha de Jário E passando Versículo 21 E passando Jesus Outra vez Num barco Para o outro lado Vou 22 E eis que chegou Um dos príncipes Principais da sinagoga Por nome Jário E vendo Prostrou-se aos seus pés E rogava-lhe muito Dizendo Minha filha está moribunda Rogo-te Que venha E lhe ponha as mãos Para que Sare viva A fé dele Era assim Se Jesus botar a mão Ela vai Ser curada Amém A fé dele Era assim Mas essa mulher Já em seguida A história A mulher do fluxo de sangue Já a fé Já era diferente Ela dizia Consigo mesmo Vou tocar Só no manto Dele E vou ser curada Versículo 27 Vai Jéssica Bota aí Todo mundo Já está ali Tendo ouvido Falar a respeito De Jesus Quem está ouvindo Falar de Jesus Aqui Quem acredita Que Jesus Está aqui Espírito dele Está aqui Quem acredita Tendo ouvido Falar a respeito De Jesus Veio por trás Entre a multidão E tocou no manto Tocou no manto De Jesus Versículo 29 Versículo 28 Porque dizia Tão somente Tocar-lhes as vestes Ficarei 29 Imediatamente Cessou a sua Hemorragia E sentiu No corpo Está curada Do seu mal Qual é a sua doença É física É vício É pornografia Qual é a sua doença O manto De Jesus Vai te tocar Se você Desejar Você não vai Sair daqui Como a Bíblia diz Moribundo Você vai sair Daqui Cheio de vida Quantas pessoas Eu orei E disse assim Olha Você vai sair daqui Quando o primeiro cigarro Que você botar Na sua boca Você vomita Já aconteceu isso? Com a irmã Não? Que a irmã Fez assim? Mas quantas pessoas Não já aconteceu Dentro dessa Cigarro que botava Porque o poder De Deus Tocou lá dentro Limpou A dor Quando a nicotina Desce Rejeita Deus está curando Amém Versículo 30 Vamos ler 30 Olha para a tela E logo Jesus Percebendo Em si mesmo Que saíra Dele Poder Saíra Dele Poder Quem está Entendendo? Jesus Estava entre a Multidão Caminhando Para curar A filha de Jário E a mulher Do fluxo de sangue Vinha Vem a mulher Do fluxo de sangue Cadê a multidão? A multidão Essas cinco mulheres Aqui Imprensando Andando perto de Jesus Chega Chega Mulheres Não tem nenhum homem Tem que vir homem Também Tá bom as mulheres Vai Aí fica impedindo Dela tocar em mim Viu Fica impedindo Vai Vamos andando Mas ela consegue Tocar Consegui Oxente Olha Jesus Falando Sai o poder De dentro de mim Aqui Aí as pessoas Diz Oxente Jesus Oxente Jesus Você está ficando doido Tem muita gente Tocando no Senhor E o Senhor Está me dizendo Quem me tocou? Pode sentar Quem me tocou? A Jesus Não É porque Alguém Tocou em mim Diferente Alguém tocou com fé Eu não sei Quantos estão Dentro desse culto Que vai receber A unção do manto De Deus De Jesus Mas serão Só os que Tocaram Diferente Porque muitos Tocavam em Jesus Mas Jesus não dizia Tá saindo poder Em você Em você Em você Mas uma Conseguiu Tirar Poder Dele Percebendo Em si Mesmo Que saíra Dele Poder Virou-se No meio Da multidão E perguntou Quem me Tocou As vestes Versículo 31 Responderam-lhe Os seus discípulos Vês Que a multidão Te aperta E pergunta Quem me Tocou Versículo 32 Mas ele Olhava Jesus Olhava em redor Para ver Quem isso Fizeram Cadê Quem tocou Em mim Vai 33 Então a mulher Atemorizada E trêmula Poder Demais E trêmula Jesus Caçando Irmão Eu estou caçando Aqui os que vão Ser tocados Aleluia Bem para que Os tocadores Eu estou caçando Os que vão Ser tocados Atemorizada Mulher Tremula Conce do que Nela se havia Operado Veio e prostrou-se Diante Diante Dele E declarou-lhe Toda a Verdade Versículo 34 Aleluia Muda para aquele Do Espírito Santo Cadê Slam Pega o microfone Disse-lhe Ele Filha A tua fé Te salvou Vai Que paz E fica Livre Desse mal Aleluia Fez Seus olhos Um pouquinho Agora Deseje Agora Fez Seus olhos Você pode Ficar livre Do seu mal Só levante As suas mãos Para cima Como se estivesse Recebendo E agora Dede Noite No seu coração Essa palavra Não pode mudar Essa palavra É a verdade Alguém tem que Receber Alguma coisa Aqui dentro Alguém tem que Ser curado Aqui dentro Acredite-se Na história De carochinha Não Se a verdade Do poder De Deus Ora Abre a sua Em casa Eu começo A orar Agora E o poder A eletricidade Começa a se manifestar Agora Nesse ambiente A eletricidade Começa a se manifestar Aqui nesse ambiente Pessoas Começam A ser curadas Agora Pessoas Começam A ser tocadas Pelo poder De Deus Aleluia Eu quero Eu quero Irmão Neto Aqui Rápido Banho Para me ajudar E Tiago Mulheres Eu quero Duas mulheres Também Pode ficar Pode ficar Deus Quer tocar Aleluia Só fica Fica ali Só ali A observação A unção Começa a repousar Começa a louvar Agora E a unção Vai repousar E eu vou ver Os que Deus Está tocando Os que conseguiram Tocar no manto Do Espírito Santo Agora São pessoas Que vão receber Algum tipo de procura Emocional Física Espiritual Não sei Mas alguma coisa Vai acontecer Em nome de Jesus Cristo A unção A medida que nós Começamos a louvar A unção É mais forte A intensidade Do poder É mais forte Mais forte Vai recebendo Vai recebendo Essa glória Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Os que o Espírito Me guiar Eu vou lá Os que eu perceber Que está sendo tocado Pelo Espírito de Deus Eu vou lá Em nome de Jesus Cristo Canto Aleluia Glória Vem com as mãos levantadas Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar Com a esperança Vem com as mãos levantadas Tua presença Tua presença Liga no seu coração Liga no seu coração Assim Senhor Eu quero tocar No seu manto Vai desejando Vai desejando Ele vai tocar O poder pode vir Sante a sua vida Mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Vai recebendo É só desejar E acreditar Só desejar E acreditar Santo Espírito É servido Aqui Vem lhe mudar Em ser esse lugar É o desrecho Do meu coração Seja o Espírito A luz Portada Em nome de Cristo Vai recebendo o manto E vai tocando 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 Receba 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 Em nome de Jesus Glórias Fica observando Um homem ou uma mulher Onde eu for você vem Um homem ou uma mulher O manto de Deus O manto do Espírito Receba 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 Traga aqui na frente Os que forem Sendo tocados Traga aqui na frente Rombro Rossor E os que sentem tocados Pelo manto Aleluia Vá deixando aqui na frente Tá sendo tocada Pelo manto Vá desejando Vá desejando Você não pode ficar assim Sem receber Aleluia Em nome de Jesus Vai recebendo O Espírito de Deus Vai derramando Sobre a sua vida Mais 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 Traga ela aqui Mais 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 Traga ela também aqui Mais Traga não tem Me sentem tocados Pelo manto Mais Oh Glória Pura libertação Mais 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 Vai recebendo Cheguei Brito Brito Soriano Barabarababa Baquê Sobrou Soriano Barabaraba Que pé Vai recebendo Vai recebendo Manto Vai ser tocada Os instrumentos Mais baixos Pouco Rebre Ababa Não bota atrás Ninguém não Puxa pro lado Ali Irmão Não Não Aqui Puxa pra cá De trás De trás Vem pra cá Pra ali Pra não Ficar atrás De ninguém Chore Abri Ababa Baquê Outra aqui Manto Tocando Espírito Santo Jesus Está tocando Obreiros Não pode deixar Ninguém De óculos Óculos E guarda Rebarabababa Que torou Probossor Aqui Que Quebria Minha esposa Traga ela aqui Abriabababassuribiquê Ainda O manto ainda Está descendo Tem pessoas Sendo tocadas Tem duas pessoas Lá atrás Ó o manto Tocando lá As duas A mãe de Joselene E a outra Lá do lado dela Duas senhoras Ababassuribiquê E a sopa E raça Vai tocando Vai tocando Vai tocando O som é mais forte Mais 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 Vá tocando Vá sendo tocada Receba milagres Aí O senhor sabe Quais são os milagres Atrás não Atrás não Do lado Pra lá Xerebreabassuribu Junta essas cadeiras O rabarabababakê Que a rabassuribiquê Briambababassuribiquê Briambabassuribiquê 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 Diga perto Toca 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 Manto Pega a criança Pega a criança Pega a criança Abiasuribiquê Briambababassuribiquê Bocopocô O Espírito Santo Adorca isso aqui Há um manto de Deus Aqui nesse lugar Vá recebendo Vou Glória 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 Bravababab Trazer libertação aqui Mais 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 Isso é o poder de Deus Ajude uma cadeira aí Ajuda uma cadeira Eu vou tocar aqui Aqui bota ela, não aperta as pessoas não Porque tem pessoas aqui Aleluia Vou deixar, deixa ela aí Aleluia Eu sei que Deus ainda vai tocar as pessoas aí atrás Olha aqui, olha Mais, mais Mais, mais 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 Aqui, olha Mais, mais Mais, mais, mais Cuidado, cura Mais Mato, filho do santo É, se protege, moleque Fica protegido Mais Mais, mais Olha o manto Cobre, cobre, cobre Cobre Mato, mais Baxi, baixi Meu Deus aqui É o Espírito Santo Mais, em nome de Jesus Ele é uma irmã Ele é uma irmã aqui Vem aqui Vem aqui Vem para aqui por ela, profeta Deus está curando Por ela aí, vá Determine a vida dela Segura Receba Sua cura Vai receber Vai receber Acredito Mais Mais Em nome de Jesus Proteja 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 Mais, 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 mais Mais Segura 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 Mais Mais Porque eu toco na cabeça Porque é a unção Transferindo a unção Mais, mais Transferindo a unção Cuidado aqui Proteja Mais, 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 mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Não deixa eu ler agora não Deixa eu ler agora não Deixa eu ler agora não Se aguentar se levantar Bota na cadeira Ajuda a botar na cadeira Mais Aleluias Pode receber, viu O estoque do Espírito Santo É só desejar Aleluias Meu Deus Meu Deus Vai tocando Vai tocando Mais Aqui, irmão Traga ela Traga ela Em nome de Jesus Traga as duas lá atrás Vem as duas Vem as duas pra frente Traga As novas Valéria Alguém busque lá Irmã, vai lá, Júcio Júcio Pega Valéria Traga ela Traga Braga 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 Protejam aqui Agora leva ela Pode levar ela pra cadeira Leva ela pra cadeira Braga 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 Mais Olha Enquanto mais se aproxima Um som aumenta Olha Olha agora Mais 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 Segura Segura Estou na frente aqui Pessoas estão sendo curadas aqui Pessoas estão sendo curadas aqui dentro Isso é cura Isso é o poder do Espírito Santo Se desejar no íntimo do coração Recebe Aleluia Irmã Vem aqui Traga ela Mais Aleluia O altar Começa a formegar Vai mais pra lá Fica assim Pra ficar mais livre O altar Começa a formegar Olha o poder de Deus aqui Olha Mais baixinho Os instrumentos Olha o poder de Deus Aqui nessas duas Que estão sobre o poder Elas estão sobre o poder de Deus Isso é Deus tratando Em nome de Jesus Cristo Receba Deus É como É porque isso é como A eletricidade É como a eletricidade É como a eletricidade Olha Deixe os olhos Solte as mãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Vai cantando E os que estão na frente Aqui vão receber uma glória maior Canta Aleluia Santo Espírito Santo Espírito É o desejo do meu coração Certo os inundados Por tua glória Senhor Mais Mais Tua glória Senhor Mais Mais E Tua glória Certo 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 Salvo, salvo espírito Tu és salvo Salvo, salvo, salvo Salvo, salvo, salvo Salvo, salvo, salvo Salvo, salvo, salvo Salvo, salvo E o mal só voltado a dominar a tua vida por causa da tua mente Sempre eu digo às pessoas Irmãos, guardem a mente Quando vier um pensamento negativo, um pensamento ruim Diabólico Repreenda, irmão, no nome de Jesus Porque da mente, irmão, o diabo começa a dominar a vida da pessoa Como está dominando A receita, diga para você, irmão, a receita é meditar na palavra Diga, é meditar dia e noite É Porque fica fragilizado Estou te corrigindo para o crescimento espiritual Para o crescimento Às vezes tu fica cansado de viver Não é? Exalta Ai, Jesus Às vezes tu pega a Bíblia O Espírito me diz Tu pega a Bíblia Começa a ler Mas começa a dar um sono Tu não aguenta E tu deixa de ler Não é assim? É assim ou não? É verdade Glória a Deus Tuas orações é assim Senhor, acaba com esse sofrimento Então eu acabo com minha vida Foi desse jeito que eu pedi mesmo Como foi que você pediu? Eu não estou lendo mente não Isso é revelação Isso é dom de revelação Dá glória a Deus Glória a Deus Isso é dom de revelação Como foi que tu pediu? Fala aí para a igreja ouvir Eu falei assim para Deus Se fosse para mim viver na vida que eu estou vivendo Repita Se fosse assim para Deus Se fosse para mim viver na vida que eu estou vivendo Acharia melhor morrer Está vendo? A mente Fica fragilizado E o demônio está aqui Eu vejo o demônio aqui na sua mente Quando eu soprar ele caio Você consegue olhar dentro dos meus olhos Você consegue Olha dentro dos meus olhos O mal não já está manifestado Você consegue olhar dentro dos meus olhos Olha dentro dos meus olhos Olha dentro dos meus olhos Olha 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 as garras fechando Amarrado 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 Ficar mais atento Sobre eles O camada dela Bateu a cabeça Vocês aí Dormindo aí Isso é na mente Para quem duvida do poder de Deus Olha Quem duvida Irmão São esses demônios Que tiram a vida das pessoas Aqui dentro dessa igreja Tem pessoa que está desse jeito Não é para estar acontecendo Não Tem que entregar a vida ao Senhor Guardar a mente Olha Se Deus está na minha vida Escuta Se Deus está na minha vida Ela se levanta Sem dor na cabeça Porque ela bateu a cabeça ali Mas se Deus está na minha vida Ela se levanta sem nenhuma dor Sem sentir nada Quem acredita? Eu não disse que aqui ia ter manifestação Do poder de Deus Eu não disse que ia mostrar O poder de Deus Ela se levanta sem nada Mas eu só estou deixando aqui Para você ver a fúria do diabo Tem fogo na minha mão Ele não aguenta Olha Fogo 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 Olha a raiva dele Olha a raiva dele Amarrado 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 Demônio Amarrado 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 Essa é da linha do 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 Iju Caveira Olha ele dá uma gargalhada Olha Olha como ele está Estuta Olha Ó Essa mesma gargalhada Ele está dando naquelas pessoas Que estão andando em pecado Esse mesmo gargalhado Ele está mandando de quem anda em pecado Olha a gargalhada Olha lá quem anda em pecado Olha a gargalhada Está vendo? Tu é um inimigo derrotado Diga assim igreja Tu é um inimigo derrotado Tu és um inimigo derrotado 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 Pelo sopro da minha boca Pelo Espírito de Deus que há em mim Você larga ela E largamento dela em nome de Jesus Declare você livre 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 Aleluia Daqui a pouco ela vai se levantar Você senta um pouquinho aí O curto está acabando Você senta Mas eu acho que o Espírito Santo ainda toca Se você quiser Fica com as mãos levantadas assim Para você ver Você não toca Você não toca Aleluia Escuta aí Olha Aquela mulher que o irmão mandou orar nela Está curada Ela vai fazer uma cirurgia Mas não vai precisar mais não Deus operou Você crê Você crê Você crê Crê que Deus operou Sua vida Glória a Deus Fica no coração Você vê Aleluia Quem foi tocado Pelo mando do Espírito Santo Glória a Deus Aleluia Aleluia Pode sentar Vim para adorar Vim para Vim para dizer Que és meu Deus Ajuda aqui Ali é Daniel És totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Vim para adorar Vim para Você está sentindo alguma dor? Não Você viu que ela bateu a cabeça? Quem viu? Mas o obreiro fica mais atento Irmão Fica mais atento Sabe quando eu estou orando Debaixo de inspiração divina Eu tenho que ficar atento Mas Deus tocou aqui Acabou a dor? Está assinando alguma coisa? Não Estou não Diga glória a Deus Amém Bíblia Lê Bíblia Meditar na palavra Guardar a mente Viu? Para que ele não tenha domínio Sobre a sua vida Viu? Está entendendo? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu vou orar para te abençoar Se você ir embora Mas eu queria fazer um apelo Para você Oferta antes Na casa do Senhor E dizimar Cadê os envelopes? Deus diácono As meninas Aleluia Jesus Cristo Quem foi tocado aqui? Quem guardou a palavra no coração? Amém Glória a Deus Amém? Queria que você separasse o dízimo Sua oferta Sua oferta Dízimo é um mandamento do Senhor Viu? Ele diz Trazer os dízimos e as ofertas Para a casa do Olha irmão É porque eu não quis Que a gente não tem esse costume Mas eu poderia falar daqui E o diabo teria falado aqui É porque nós temos esse costume Porque tem muita gente que debocha do dízimo Tem muita gente dizendo que o dízimo é para enricar pastor Dízimo é para a manutenção da obra Viu? E daquele que a obra precisa Amém? Parte desse dinheiro serve para enviar para outras coisas também dentro do ministério Parte do dinheiro que entra aqui é levado para missionários Que estão aí rodando o mundo, pregando a palavra Quando você dizima e quando você oferta Você está impulsionando o crescimento da obra de Deus Amém? Porque irmão, se não houvesse dízimo Vou lhe dizer uma coisa Não tinha um ambiente agradável para você estar Nós tinha que estar lá fora Não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha som Não tinha uma bateria dessa Essa bateria aqui é caro, viu? Amém? Pastores não sobreviveriam Tinha que viver trabalhando Como é que ele ia ter seu salário? Amém? Então, seja fiel, irmão Que Deus pedir para a sua vida Levante seu dízimo, sua oferta E diga, Senhor Quando eu dizimo Eu sou abençoado Quando eu dizimo Porta esse ave Quando eu dizimo O devorador É neutralizado Da minha vida Em nome de Jesus Pode trazer seu dízimo e sua oferta Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para abraçar-me Vim para dizer-me Vim para dizer-me Vim para dizer-me Vim para dizer-me Vim para adorar-te É totalmente É totalmente Amável Totalmente Digno Amara O culto não acabou não, viu? Só vai embora quando o culto acabar Amém? Amém? Profeta Cadê o profeta? Tá aí? Profeta Deus também usa ele em cura, viu? Ore pela mãe do irmão Neils ali Ministro de cura na vida dela ali Irmão Neils, a mãe dele Tá ali, ó Pode fazer o fundo Sim Tira o óculos dela Ministro de cura na vida dela Cura Pode profetizar Creia minha filha Ele é um profeta, viu? Ele tem dom operando na vida dele Eu queria dizer para a irmã Que nome mesmo da irmã? Rosângela, né? Irmã Ainda há tempo De reconstituir Ainda há tempo Porque eu sei que no teu coração Tu dizias no teu íntimo Que era para tu ter Desde antes Se eu tivesse ouvido antes Essa palavra Mas Deus é contigo E ainda há tempo Ainda há tempo Guarda essa palavra no seu coração Guarda essa palavra Você vai ver o que Deus vai começar a fazer sobre a tua vida Você vai ver Facilidades Coisas acontecendo Deus está abrindo uma grande porta Uma grande porta E está te entregando De fidelidade Portas que o diabo colocou Para te tirar da presença de Deus São fechadas Deus abre portas Portas que nunca mais te tirarão Da presença do Senhor Portas Portas Pode carregar Se eu sou homem de Deus Eu estou debaixo de essa unção profética Acontece Se não acontecer Porque eu não sou homem de Deus Vai levar Tem pessoas que têm mais facilidade de receber Eu vou percebendo Olha Olha a cura acontecendo ali Olha Dá glória a Deus Dá glória a Deus Dá glória a Deus Dá glória a Deus Igreja Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você já está refurando aí Glória a Deus 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 Mais milagre vai acontecer Aleluia Tem gente que tem mais facilidade Olha As vezes eu só vou mostrar algo aqui As vezes É a fé que atrai Eu sinto Eu sinto os que têm o coração mais aberto Para receber de Deus Amém As vezes eu faço Demonstração de poder As vezes a pessoa Mas para que isso? Para a pessoa ver Que o poder de Deus está aqui Olha irmão Deixa gerar fé no teu coração Um paralítico Um paralítico Ele não anda Porque as pernas dele estão É como se fosse assim Senta aí Um paralítico tenta andar Mas não consegue Porque ele é paralítico Porque as pernas dele estão mortas Seu pé não está morto Tem que levantar Aí não consegue Mas se o cara receber a cura Ele anda Se ele tiver fé Vai ser curado Seja curado Aleluia Pega essa pulsa aqui Pega essa pulsa aqui E você crê muito Eu não queria dizer não Mas o Espírito Santo Está mandando teu dizer E teu lugar é aqui Você está teimando por quê? Está teimando por quê? Teimando por quê? Seu lugar é aqui Eu não sou de estar falando isso não Mas se Deus mandar Eu falo A primeira vez que eu escuto dizer isso Está a minha vida Se levante, por favor As pernas não estão boas Passa assim Sente Sinto Está boa? Consegue correr? Dá uma carreirinha Vai até lá Sente Se Deus neutralizar As tuas pernas Tu não consegue mais correr Nem se levantar Tu se levanta Isso é só para você entender Quando uma pessoa está paralítica Não é Deus que coloca a doença Amém? Mas certa vez Deus disse a Moisés Moisés Coloque a mão Por dentro da capa Foi a capa ou foi, irmão? Não é isso? Da capa Tire Era um sinalizador do poder de Deus Quando ele tirou a mão dele Estava lé? Prosa Porque Deus estava mostrando a Moisés Que ele tem poder sobre tudo Ele cura, ele liberta Ele faz o que ele quer Coloca a mão de novo, Moisés Colocou? Quando tirou a mão dele Estava? Curada Para você entender Que paralítico pode andar aqui O sinal de Deus opera na vida dela A partir de agora Quando eu tocar nas tuas pernas Tu não sente mais Tuas pernas Mas não fica com medo não Vai voltar a sentir Oi? Vai voltar, né? Vai voltar Você já está sentindo anestesiado Isso não é hipnotismo não, irmão Não estou hipnotizando não Isso é o poder de Deus É uma demonstração de poder Para a igreja crer Aleluia-se Você acredita no que eu estou falando? Você quer que Deus manifeste esse sinal Para você aumentar mais a sua fé? Quer? Quer? Fecha os olhos Anestesia Olha, já anestesiou Anestesia Mais Anestesia Foco Foco Abre os olhos Tente se levantar Sem a mão Sem a mão Sem a mão Tente se levantar Bota força Força Sabe o meu gesto para as pessoas verem? Tá sentindo suas pernas? Bota força Tá com vontade de chorar? Muito Muito Chore Não Quem está duvidando? Tem alguém duvidando disso aqui? Não manda duvida não? Quer manifestar esse sinal na sua vida? Quer manifestar na sua vida esse sinal? Mas você anda de novo Peraí, peraí Bota de força Bota de força mesmo O que? Não tem força não Ah, nem no braço tem mais força Tem, não é no braço Mas você gosta Meu Deus Meu Deus Olha Duas mulheres Ela está paralítica Está repreendida, né? Mas isso é uma demonstração de poder, viu? Duas mulheres vão trazer ela arrastando para cá Como é que uma pessoa está doente, ó Olha como a pessoa está doente, ó Que não consegue andar, ó Força, minhas filhas Você ainda tem força não? Cadê as mulheres para ajudar? Mais outra mulher aqui Sem machucar, direitinho Sem machucar Sem machucar Sem machucar Cuidado não machucar o braço dela Pronto, coloca Traga a cadeira Todo mundo já está vendo que ela não Sem machucar Cuidado não machucar ela Ajeita Ajuda aqui Chega Direitinho Pera na cintura Cuidado não machucar o braço dela Cobre as pernas dela Ajude ela a sentar direitinho Cobre Irmão, isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade ou é mentira? É verdade Eu paguei quanto a você? Nada Paguei não? Não Já está pensando que eu Boto na cabeça de alguém aqui Que eu paguei Hã? Antes quer? Quer? Aí é bom que você passa Vira a doida tocando aí Sem se levantar Irmão Pastor, qual é o seu propósito? Mais baixinho os instrumentos Deu fazer isso Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque domingo Você gera expectativa Que Deus fala comigo Gera expectativa no teu coração Que se eu disser Seja curado Seja mesmo curado Receba a sua cura Se eu disser Alguém que está com problema Sem andar Eu digo Levante e anda E levante e pule Que o poder de Deus Não é vim sobre você Mas também se eu disser Perdoe Perdoe Se eu também disser Não guarde Não guarde Não guarde Se eu também disser Irmão Não falha Não falhe Não falhe Não falhe Não falhe Ouça O homem De Deus Pastor, você é orgulhoso Não, irmão Estou gerando fé no seu coração Glória a Deus Glória a Deus Ouça o homem De Deus Ouça o homem De Deus Ouça o homem De Deus Amém Amém As vezes a situação Parece que complica Isso é o diabo Para desanimar Para tentar desanimar Mas persevere Persevere Guarda o coração Libere perdão E persevere Amém Deus é contigo Tu não sabe O propósito Que tem na tua vida As vezes De conversar contigo As vezes Deus Muda As coisas A gente pensa Que vai ser De um jeito Aquele jeito Que não é Deus que faz Tira a pessoa Da vontade De Deus Mas quando Deus Deus parece que Olha Ele é assim As vezes Quando Deus Tem algo com alguém Ele tem algo Com todo mundo Mas quando Deus se irmã Com alguém Tem que acontecer Deus se irmou Contigo Deus afasta Pessoas De tudo As vezes Tu não quer Vem para mim Aí Deus diz Não, eu tiro Porque Deus tira Sabe para que Para fazer isso Ele está fazendo Trazer de volta É absurdo Não está entendendo Entendê-se Porque grande É o que Deus Tem na vida Então a gente vai ter Uma alegria Muito grande Se tu permanecer O que tu mais Pedisse a Deus Vai acontecer Deus vai mover O coração E vai acontecer Tu vai ver O milagre Coisa que tu Nunca pensava Mas vai acontecer Entendeu? Entendeu, irmão? Lembra dessas palavras Quando ela se esquecer Amém? Eu já briguei com o espinho Tira isso Mas ela persevera Eu vou acabar o culto Consegue andar não? De jeito nenhum Olha, irmão Vamos supor Que eu estou diante De um paralítico Aqui E eu vou declarar Determinar a cura E a pessoa vai ser curada Qualquer doença Que você entrar aqui dentro Se você acreditar Que eu sou homem de Deus Para ajudar você Você é curado Se eu determinar Não duvide Quem faz o milagre Não é eu É meu Jesus É o meu Senhor Para que ele Seja glorificado Para que Jesus Cristo Diga Jesus Cristo Seja glorificado Diga Ele é rei Ele é senhor Ele é meu rei Ele é meu senhor Vou soprar Mas ainda Eu vou ser aquela pessoa Vamos supor Que você é aquela pessoa Que ainda Duvida um pouco Mas você vai voltar Aos pouquinhos Vai criar força Nas pernas Vai se levantando Com a ajuda das meninas Mas vai voltar Amém? No nome de Jesus Quando eu soprar Um são do Espírito Santo Sobre tuas pernas Em nome de Jesus Feche os olhos Amém Vá se levantando Vá se levantando Vá se levantando Vá se você está na sua perna Vá Está sentindo ela? Ela está olhando Se ela está Está admirada Levante-se e anda Pedro disse assim Levante e anda Em nome de Jesus Diga igreja Levante E ande Em nome de Jesus Levante Meu Deus E se ela não ficar assim Agora Vai não Irmã É porque ela Precisa da ajuda Da minha fé Será que ela Fica assim? Eu entendo Se fizer Ele pode Quer ficar assim Irmã Para nunca mais voltar Olha aquelas pessoas Desobedientes Que bateram de frente Comigo Você vai ficar Sem ver a luz De um bocado de tempo Olha irmã Jesus está na minha vida Levante e anda Levante e anda Levante e anda Levante No nome de Jesus Levante Ao poder Levante Levante Ao poder Levante Vou soltar Solta Ao poder Solta Em nome de Jesus Ande Ande O Espírito de Deus Está na minha vida Ande Ande A força chega Em teus pés Ande Em nome de Jesus Não vai não Não vai não Força de Deus Mais Força Ande Em nome de Jesus Ande Ande Olha assim Que a fé vai funcionando Ande Endirete teus pés Em nome de Jesus Endirete teus pés Em nome de Jesus Força 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 Não vai não Só por trás agora Só por trás dela Olha Olha pra mim agora Isso é uma demonstração Do poder de Deus Olha pra mim Isso é como se algo Tivesse alguém Tendo sendo curado Aqui viu Gerar fé no seu coração Ande em nome de Jesus Chegue Chegue Em nome de Jesus Ande Chegue Olha pra mim Olha pra mim Não olha pra mim Não vai usar obstáculo não Olha pra mim Ande Venha Há força no teu pé Há força Há força Há força Força Em nome de Jesus O primeiro passo Você é curado Você é curado Sobre as águas Ela tá andando sobre as águas Passa agora assim Está soltando As ligaduras estão soltando Vá Assim Pode fazer Confira Confira Levante Força Vai No nome de Jesus Há força Soltando Lá soltando Possa Possa Poço Poço Do seu pé Poço Nesse Poço Poço Tá curado Jesus Pode sentar Eu não disse a recuperação aos poucos Isso é para as pessoas acreditarem Mas ela vai ficar bem Completamente bem Quem gostou do culto? Quinta-feira, irmão Deixa eu te fazer um apelo Vou terminar o culto Quinta-feira, mais baixinha a batera aí Quinta-feira Nós temos um culto aqui que Deus colocou no meu coração Chamado O ano do jubileu Diga glória a Deus O ano do jubileu Há uma passagem na Bíblia que fala Que a cada 50 anos As pessoas recebiam Os escravos recebiam libertação Não era? Recebiam milagres, dívidas eram perdoadas Quem acredita que dívida vai ser perdoada? Curas, milagres Então quinta-feira É o culto do ano do jubileu E não perca, diga para o seu irmão, não perca Vai ser um sucesso E domingo tem mais demonstração De poder aqui em nome de Jesus Amém? Levante, fique de pé Isso aqui que o pastor fez Deus me mostrou que vai acontecer de verdade De verdade, o paralítico vai se levantar de cadeira e de rodar aqui dentro De verdade, esse paralítico vai se levantar, viu? Pode acreditar Derro para a água na menina Amém? Quem amou o culto? Quem amou o culto? Quem amou o culto? Quem amou o culto? Diga Jesus É Senhor Na minha vida Diga Jesus Tudo isso que aconteceu É para a sua glória É para o seu louvor Eu acredito Que o Senhor Morreu Ressuscitou Está vivo Faz milagres E é real Que Deus te abençoe Te proteja Te proteja Te guarde Te livre de todo mal Nós vamos terminar com aquele hino de fé em fé Oi? As mães Pegam as crianças Na colinha no prédio, viu? Não deixe nenhuma criança Descer solta Pegue na mão dela E desça a escada com ela Que Deus te abençoe Salve seu irmão na paz Libere uma palavra profética Na vida do seu irmão Amém? Pode dar um abraço nele Em nome de Jesus